Alô galera, quem é café com leite? Levante os dois braços e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí Cante Tique Bom Agora deixa comigo Se você quer provar Sambaí, Sambaí Tá vendo que dá Pode vir, pode vir Se eu faltava, vem dançar no Tique Bom Pra ficar tudo azul Se você quer provar Sambaí, Sambaí Tá vendo que dá Pode vir, pode vir Se eu faltava, vem dançar no Tique Bom Pra ficar tudo azul Cante Tique Bom Tique, Tique Bom Tique, Tique Bom Tique, Tique Bom Tique, Tique Bom Cante Tique Bom Café com leite Agora bate na palma, bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Deixa que o meu café roler Você que tá no carro tá ouvindo essa canção Você que tá no tramo do outro lado do balcão Você que tá na praia, vem se larga, vem dançar o Tique Bom Você que tá no carro tá ouvindo essa canção Você que tá no tramo do outro lado do balcão Você que tá na praia, vem se larga, Marisia Que que é dançar Tique Bom Tique, Tique Bom Tique, Tique Bom Tique, Tique Bom Tique, Tique Bom Cante Tique Bom pra ficar legal Tique, Tique Bom Tique, Tique Bom Agora bate na palma Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Beleza E se você quer sambar Samba aí, Samba aí Pra ver no que dá Pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar Tique, Tique Bom Pra ficar tudo azul E se você quer sambar Samba aí, Samba aí Pra ver no que dá Pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar Tique Bom Pra ficar tudo azul Café com lente Agora bate na palma Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Café com lente